Já está disponível no portal do E-Social o próximo boleto para pagamento de todos os encargos dos empregados domésticos. A folha de pagamento do mês de novembro deve ser paga até o dia 7 de dezembro. E junto com os encargos do mês, a guia também vai trazer os impostos referentes ao 13º salário. O E-Social é um portal na internet que facilita a vida de patrões, unificando o pagamento de todos os impostos pelo simples doméstico.